Estudar os descobrimentos não tem que ser aborrecido. No World of Discoveries aprende-se a brincar individualmente ou em grupo, para além das quatro paredes da sala de aula. É uma experiência única, uma vez que, por muito que nós consigamos explicar em contexto de sala de aula, não é a mesma coisa. Para eles aqui poderem vivenciar e viver o espírito da época é completamente diferente. Sim, aprendem com muita mais facilidade, captam muito melhor. É complementar, naturalmente, com os Lusíadas, por exemplo, é um dos temas que nós também abordamos aqui dentro, mas é complementar. No fundo, o museu e a escola são das duas instituições mais antigas da história da nossa sociedade ocidental, digamos assim. Aquilo que nós procuramos fazer aqui é afirmar essa relação com a escola e com os professores e oferecermos aqui uma proposta complementar para que depois o professor possa, de facto, fazer o seu ensino mais formal e nós aqui temos uma forma mais informal de contar a história. Melhor do que ler uma história é fazer parte de uma. No World of Discoveries é possível recriar a epopeia de Vasco da Gama, estes barcos levam-nos numa viagem pelo período de ouro da história de Portugal. A viagem de barco é a grande atração do museu e a duração surpreende crianças e adultos. A viagem com um passeio de barco. Um passeio, digamos um passeio, mas uma viagem temática em que as pessoas dão a volta ao mundo, fazem um zé de circunnavegação em que passam pelos principais pontos que os portugueses passaram durante este período das descobertas. Mas nem só das crianças vive o museu. O aumento do turismo na cidade do Porto também ajudou ao crescimento do projeto. Temos várias vertentes, portanto, durante a semana, claro que estamos mais cheios com os alunos, com as escolas, e é isso que normalmente move mais as pessoas a virem cá. E durante o fim de semana temos programas mais dedicados às famílias, portanto, achamos que é um museu abrangente e é isso mesmo que pretende, dar a conhecer a história de Portugal em concreto sobre os descobrimentos. Nesta altura, como eu disse, eram completamente... Nós temos muito público escolar e infantil juvenil e a ideia é, sobretudo, provar que os museus não são uma seca. Ou seja, incutirmos aqui um conjunto de ferramentas que têm que ver não só com a utilização da tecnologia como suporte à transmissão de conteúdos, mas, sobretudo, com a parte humana. Ou seja, com os guias vestidos à época, com as visitas teatralizadas e que permitem ter uma história contada na primeira pessoa. Como é que aquela pessoa viveu aquela história e que eu posso também aprender. Os descobrimentos lançaram a humanidade numa era de globalização. O World of Discoveries é uma maneira mais atrativa de os estudar.